O Brasil recebeu nesta terça-feira mais de meio milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Até agora são mais de 570 milhões de doses contratadas no país. Mais de meio milhão de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegaram nesta terça-feira ao Brasil. Até o fim da semana, outras duas remessas aterrizam em São Paulo, totalizando 2 milhões e 300 mil novas doses do imunizante. Até agora o país contratou 572 milhões de doses de vacinas. Outras 90 milhões estão em negociação. Por enquanto, são três os imunizantes aplicados no Brasil. Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Nas próximas semanas, a Janssen também chega ao país para fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. E atenção para quem já está imunizado. A Anvisa alerta que os testes para diagnóstico da Covid-19 disponíveis no mercado não devem ser usados para ferir o nível de proteção contra o coronavírus após a vacinação. E por um motivo muito simples, esses testes não foram feitos para isso. A agência reforça que a população deve continuar seguindo as orientações de uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Esses cuidados devem ser seguidos por todos, inclusive por quem já tomou a vacina.